Roubou ali o trash do cara do nosso time, tá, ô chefe? Tu tem problema? E lá vamos nós de novo. O quê? O que foi? Olha o chat dos caras aí. El cabrão. O cara perguntou aqui quando tem vídeo tiltando as lendas. Eu vou tiltar o chefe e eu já upo, pode ser, rapaziada? O que você acha, chefe? Não, 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 não. Não, 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 depois, depois, depois. Comigo é só real gameplay, porra, real gameplay, porra. Olha lá o ghost do YouTube. Esse ghost não tem canal? Óbvio que não tem. Tô bem, tô no chefe, rapaziada. A gente tá jogando no prato, o nick do cara é ghost do YouTube, porra. Abri a live dele, ele tá streamando lá, falaram. É bom que vai perder na live. Tipo, ele de campo, ele não conhece o meu nick, sabe que você é o chefe. Bora, o fino será jogado mesmo. Final do final, I am nervosa. Posso matar aqui? Deve, amor. Cara, é muito bom, mano. Boa, jogou bem. Começou Pimpi Menta, Fegano, a live. O maluco fez head e foi direto top. O som de game tá estralando. E o mid está, tá easy? Tava. Aí, agora ele acertou o combo e eu errei. Agora tá easy pra ele. E, rolado. Caralho, ué. Opa, já chegou o combo, o last dele, Pimpi. Já chegou o combo, o Pimpi dele, o Pimpi Light, o Pimpi Johnson, o Pimpi Man, o Pimpi Guad. Pô, meu zid é terrível mesmo. É imoral. É imoral, na moral. Ó o last dele, Pimpi, chegou agora. Ó, não. Olha aqui. Ó. Ele tá disparando, velho. Ah, velho. Minha aguinha, Pocotó, 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 Pocotó. Minha aguinha, Pocotó. Quase que eu faleci. Vou jogar sério agora. Tá nível jovem essa gameplay, que é Wilson. Ó aí, Pimpi, pra ele. Respeita, isso. É o melhor zid do Brasil. Sem dúvida. Só leu box box, melhor zid do mundo. Quando você lá sair mudança. Oi, cavalo bendito. Vai ter volta pra caralho. Pra caralho mesmo. Falaram que o zid do Juxx é melhor. E aí, xD? Do Juxx, como se eu venha dele no x1. Aí não tão acompanhando as lágrimas na Twitch, nas antigas. Pelo amor de Deus. Eu mato. Aí tá mais morto que o Grayskull. Quer dar um bait aí? Quer dar um bait aí? Quer, Pimpi? Dá um bait aí? Como assim dar um bait aqui? Quando o cara chegar, a gente mata de novo. É só você matar ele aí, pô. Vem aqui, ó. Tá moscando. Viajei. Ó, chegou. É a Riva, hein, pô. Agora mata ela aí, ó. Só a luta. Calma, calma. Eu tirei a vida já, Patu. Não fez algo, Flachar, mano. O Chevy já chegou. É o fake, né? O Chevy já solou o Juxx de Zed. Já matou o Bokksbox. É, mano. Internacional. O top vai deixar esse bicho aí mesmo. Ele não aguentou o Zedão do Chevy. É difícil. Eu nem critico ele não, também. Ó o cavalo manco, vindo, ó. Chega, veio rápido. Eu vou dar o couro, eu vou dar o couro, velho. Lá vem o cavalo doido, ó. Não! Eu joguei muito, puta que pariu, Pimpi! Caralho, eu joguei muito e fiz a merda, velho. Fiz a merda, velho. Fiz a merda, velho. Fiz a merda, velho. Puxa! Não tem o ult. Passei pelo vermelho. Fui. Vamos morrer. Confiança é tudo na vida. Fala aí, chefe. Eu sou realista, não é confiança. Ó, o mid, meu Deus do céu. Esse cara vai sair do mid também, né? No pau, quando eu saio, tem que sair, velho. Você pega mais que ele no supino? Mais do que quem? É, o cara, o nick do cara é 30 quilos no supino. Mandei ele em the base. Ah, eu vou levar essa torre aqui pra abrir novos horizontes. Pode ser? Pode, pode. Pimpi, na moral, você joga demais. Fico até... Tô até feliz. Meu Deus, não dá pra matar esse cavalo, não, velho. Mas ele não era manco? É manco, mas não morre, fazer o quê? Aí é foda, hein, chefe. É, é manco, mas não morre. É manco, mas aguenta a pomba. Os caras tão fuadeis lá. Por que que cê fez bota de MR? Tem diabo, sabe? Eu perguntei a tu. Perguntou sim, pô. Vamos embora, velho. Mandou logo o joinha, rapaz. É, mandei logo o joinha, já. Bota de MR. Pois é, o chat que me trollou. Se o chat do Pimpi falava true, o meu trola bacana. Foi eles que falaram? É, diz a lenda que o chat é o reflexo do streamer, né? Não sei se você já ouviu isso. Tem que querer te farpar. É, porque aqui é o chat novo, é novas caras. Novas caras. É. Ih, não precisa descer, não. Caraca, isso é o satanés ali? Que isso, que boneco é esse, porra? Vai matar tudinho. Cheguei, relaxa. Vamos matar, chefe. É, fui. Vai vir em mim. Amor que você é mais fio, eu não fiz nada, tá ligado? Nossa, o time joga mó bem, né, mano? Caralho, chefe. Me ajuda. Caralho, chefe, o que? Ele tá bom, ele tá lento. Porra, chefe. Aê, boa. Tem como, pô? Também não sou o Greyskull, não. Falou, tádio. El pombalho. Para, chefe. Bora. Toma uma. Mas não posso ser o satanés, tem que ser o gaiato. É, vou de vez, hein? O cara tudo com medo. Eita, caralho. Mato geral aqui. Eu tô com você. E aí, chefe, tá indo aonde? Eu tô indo fugir. É, bebizade. Saiu, saiu saindo. Sim, sim, exige gameplay. Tá, pô. Esse movimento vai lá, vai. Pá, pô. Ô, cavalo ruim. Pombal é a cidade da Bahia. E é a cidade da Paraíba também. Pombal. É Pombal e Búzios. Tem umas sete cidades que tem Búzios. É Búzios ou é... Sei lá. Aí eu viajei. Aí tá falando o que fala, hein, chefe. Aí eu falei o que sei. E aí, chefe, bora? Bora, eu tô tirando todos os lados aqui, porra. Além de, além de matador, eu sou suporte. Meu amigo. Aí eu tô que ulti, hein, chefe. É, achei que ela ia ficar... Pô, mas o meu ulti voltou. Aí, meu ulti foi pior do que ulti antes, porque eu não tenho energia. Puta que pariu, velho. Eu sou perfeito, né? Também. Ah, pô. Até o fake ele erra, né? Será que vai dar bom? Deu não. Ah, vai tomar um cu, velho. Eu só queria brincar com ele. Porra, chefe, me mataram, mano. É, tu fica brincando, tu tá forte. Se um aqui, o teu vale muito, cabeça de chola. Ah, mas eu vou fazer o quê? O cara veio. É, chefe. Eu tô fidado, não sei você. É, meus amigos. Ih, o Zedão já foi? Já tomou aquele led, hein, chefe. É nada. Aí, foi o quê? O Zedão voltou. Foi curado pela soraca. Fala tu, chefe. É, eu tenho um time pra isso, né? Eu não tô jogando, é, dama. Mas tu sabia que ela ia curar, né? Por isso que tu avançou. É, óbvio. Nossa senhora. Ih, não, não. Eita, caralho. Eita, porra. Eita, porra. O cavalo doido do caralho. Pera aí que eu pego ele nas quebradas. Aí se deu mal, o cavalo. Mas não era manco? Pulou dois sacos, caralho. Mas o cavalo não era manco, chefe? Era, aí pegou as pernas de novo. Caralho, esse cavalo, velho. Ó o Tê. Vai tomar no cu, velho. Vem, cavalo manco, fila da puta. E o manco mesmo? Eu estou fidado. É, ganhamos o Pipizade. Essa vai pro YouTube. Vai pro YouTube? Vem, você daí ia arrasando. A outra só o comecinho. Caralho, vai por cima. Caralho, vai. Bastão, 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 bastão. Bastão, bastão. Estou forte, viu, meu amigo? Parecendo o Greyskull. Caralho, eu fome do Pip. E o farmante, velho? Aham. Chega, o cavalo. Cara, eu só não vou nessa mulher do... Dudu, salve pro Dudu. Dudu. Duuuu. Ela até ficar, olha. Toma. Tão embaixo, tão embaixo, tão embaixo, tão embaixo, tão embaixo, tão embaixo, tão embaixo. Tô avançando aqui. Tô no avanço. Tô aqui. Que isso aí eu peguei. Vou pegar esse cavalo na casa do caralho, meu pego. Ai, solou, hein? Uhul. Cavalo no banco. Dá GG não, dá GG não. Vamos brincar. Tá maluco, porra. Eu trabalho com points. Tô com points? Vou ter que sair, velho. Vou ter que sair, velho. Que isso? Bata a Zaira, pelo menos. Bora, cadê? Cadê? Eu fui. Caralho, quase. Cadê tu, Pip? Ah, não sabia que você ia estar um ídolo. Porra, velho. Achei que você ia devagarinho, porra. Ah, é, porra. Falar que nunca perdi visita, velho. Graças a Deus. Graças a Deus. 100% de win rate. 100%. Tu vai de base, então? Vou de base, vou de base, viado. É que zada, vou trocar de conta aqui. Valeu pelo game, velho. Valeu, valeu. Valeu, valeu, mano. Tô no jogo. Valeu, você também, mano. Valeu. Vou dar de conta, rapaziada. Jogou um pouquinho no Raelo, que se não vai ver, velho.